Me ajudem, tá? Me ajudem. Vocês estão convidados para ajudar. Fica ótimo a participação de vocês, um cheiro, tá? Fica ótimo. Pastor, sonhei com quatro estradas estranhas. Uma, eu tinha medo de andar nela. Eu chegava na casa de um familiar que gostava de fofoca. E lá tinha uma menina linda. Então, quatro estradas estranhas significa quatro destinos. Você está diante de quatro destinos. Mas você tinha medo. Então, são destinos incertos. Você está diante da incerteza. Eu tinha medo de andar nela. Ou nelas, né? Aí você ia e chegava na casa de um familiar que gostava de fofoca. Então, você chegou onde você não queria, na casa do fofoqueiro. E lá tinha uma criança. Essa criança é alguma coisa que eu estou montando para você. Entendeu? É. Entendeu, menino? É. Lá pá, li pé, li pé. Lá pá, lá pá, lá pá. Tem mais alguma observação? Então, é incerteza. Quatro caminhos, quatro destinos. E nesses quatro destinos, você está com medo. O medo revela incerteza, insegurança, insalubridade. Insalubridade, é. Aí você chegava onde você não queria, na casa da fofoqueira. Fofoqueira! E lá na casa da fofoqueira, tem uma criança. Essa criança é alguma coisa que estão montando para você. Algo novo, tá? Geralmente, voltada a fofoca, feitiço. Né? É. Chegar no lugar onde a gente não queria, é estranho no sonho, né? Mostra que você está caminhando por caminhos que não está querendo. Você tem que caminhar no caminho que Deus quer. Você vai conseguir. Né? Essa criança aí é meia perigosa, tá? Ok?